Olá, tudo bom? Bom, eu sou Maurício Massuda e vou contar pra você como é que foi a minha aventura lá no Japão na época que eu tava tirando minha carteira de motorista e as dificuldades que eu tive, né, pra poder tirar essa carteira. Eu já tava no Japão há quase dois anos, não minto, é, quase dois anos já no Japão e faltava acho que um mês, um mês e pouco pra minha carteira de habilitação do Brasil vencer. Então eu precisava correr pra poder traduzir essa carteira da entrada no Detran lá no Japão pra poder tá fazendo os testes, o teste escrito, o teste de direção. Aí beleza, porra, saí correndo, né, pra ver isso daí, né, pá, e eu tava na dependência de tirar essa carteira pra conseguir um emprego novo, né, que um amigo meu, eu encontrei esse amigo na rua e aí ele falou, porra, Massuda, tem um emprego filé aí, fábrica de celular, porra, mas só que você precisa tirar a carteira de motorista. Pô, aí eu corri que nem um maluco, né, faltava um mês pra minha carteira do Brasil vencer. Aí consegui traduzir a carteira, levei lá no Detran, fiz a inscrição, paguei lá as taxas, né, que tem que pagar, fiz a prova escrita, passei numa boa, aí fui pra prova prática. Cara, aí o lance da prova prática é o seguinte, eu não tinha, como eu não tinha, no costume, né, que lá a direção é o contrário, né, do Brasil, né, você, pô, passa a marcha aqui com a esquerda e tal, né, o volante ao contrário, então não tava acostumado, né. Aí, primeira vez fui fazer o teste, sentei lá no carro, pá, dei a partida, né, arrumei o retrovisor e tal, tô saindo, aí pá, numa boa, primeira, segunda, quando eu fui pegar o retão que eu tinha que meter a terceira, né, cara, encaixei a primeira, ué, eu já falei do meu lado, pode encostar, pode encostar, pode parar, já fui reprovar de cara, aí porra, que merda, aí fui, voltei pra casa, no dia seguinte tava eu lá, vou fazer esse teste de novo, pá, peguei, né, pulei tudo, tal, saí, tal, daqui a pouco, passei, primeira, segunda, quando eu fui meter a terceira, engatei a porra da primeira de novo, ué, eu falei, porra, que merda, aí o cara pulei risada, aí no dia seguinte fui de novo, terceiro dia, porra, eu já tava nervoso, e um monte de gente também, tinha gente lá que tinha, tava fazendo teste mais de 20 vezes, pra você ter ideia, aí eu tava na minha terceira, fui um monte de desespero, eu falei, porra, eu preciso tirar essa carteira de qualquer jeito, e porra, lá no modo tensão, né, todo mundo, aí, aí ficava aquela galera, assim, todo mundo assistindo o teste do resto pessoal, que era dentro de um circuito fechado, né, aí todo mundo, assim, é, é, apreensivo, e falando, ih, o cara esqueceu da seta, ih, o cara esqueceu de olhar o retrovisor, qualquer coisinha, qualquer merdinha, tirava ponto, né, chegou a minha vez, terceira, terceira vez, entrei no carro, sentei, arrumei o retrovisor, mas eu tava nervoso, aí eu comecei a tremer, eu tava tremendo de nervoso, aí o desgraçado do japonês, o instrutor, olhou pra mim assim, né, e começou a tremer também, me tirando o sarro, olha, filha da puta, aí fui lá, pá, passei a primeira, segunda, aí na terceira eu consegui encaixar direitinho, beleza, dei cinquenta por hora no retão, aí fui fazendo o percurso, tudo direitinho, tá, aí porra, aí o cara diz, aí quando chegou no final, o cara diz que eu esqueci de olhar no retrovisor direito, falou que eu esqueci um monte de coisa, aí, pô, beleza, fui pra quarta vez, quinta vez, e sempre bombando, né, falei, caraca, no desespero, e nisso eu precisava tirar essa carteira até sexta-feira, eu fui segunda, terça, quarta, quinta, quer dizer, comecei na semana retrasada, aí fui segunda, terça, quarta, quinta, quando foi na sexta-feira, que era o último dia, né, porra, era a sétima vez que eu tava tentando tirar essa carteira, e nessa época eu tava trabalhando lá na madeireira, então eu folgava metade do dia, né, a parte da manhã eu ia lá pra fazer o teste, aí quando eu voltava lá pra madeireira pra trabalhar, ninguém tirava o sarro, né, o japonês ia perguntar, e aí, e aí, passou? eu, não, aí ninguém, ah, 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 japonês ria pra cacete, tirando o sarro, né, E aí, pá, quando chegou na sexta-feira, eu falei, porra, tem que tirar essa carteira hoje, de qualquer maneira, cara. Aí fui tudo direitinho, bonitinho, pá, e saí numa boa, tal. Quando chegou no último sinal, tava lá o semáforo, assim, sabe quando bate o sol, assim, no semáforo, assim, e você não consegue distinguir se tá aberto ou se tá fechado? Cara, eu olhei assim, aquele último sinal, que o sol batendo certinho em cima, falei, caraca! Eu falei, e agora? Ou eu paro, ou eu dou seta e entro na avenida do percurso, né? Cara, eu respirei fundo, quando chegou no semáforo lá, eu padei a seta, entrei, terminei o percurso, encostei o carro, desliguei. Aí o japonês, sério, né? Pode esperar lá. Aí, porra, aquela tensão esperando a galera, a maior galera. Nesse dia, até que não foi muita gente, não, devia ter uns 10 brasileiros, mais ou menos, todo mundo esperando o resultado, né? E lá a gente olhava, já ficava zoiano, né, as fichas, né? E quando tinha uns carimbos vermelhos lá, que tava reprovado, né? Aí todo mundo lá, pá, carimbos vermelhos, carimbos vermelhos. Aí daqui a pouco, o cara deixou minha ficha por último, né? Entregou de todo mundo, todo mundo bombou, vermelho. Quando chegou a mim, assim, aquele carimbão azul, assim, aí ele veio assim, ah, almedetou, parabéns, passou. Falei, cara, nem acreditei, cara. Eu peguei, porra, felizassa, assim, peguei a porra da carteira, beleza, cheguei lá na Madeireira com a carteira na mão. Aí nisso veio a secretária com a chave de um Toyota Corolla zerado, porque o dono da Madeireira também tinha uma agência de carro e ele pegou um Toyota Corolla pra mim, novo, zerado, né? Toma, Massuda, pra você, pra você levar os funcionários aqui também, pra você poder usar também. Falei, não, não, não quero não, que eu tô indo embora. Falei, como assim você tá indo embora? Não, eu falei, arrumei outro emprego, vou trabalhar em outra fábrica. Não, 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 calma aí, fica aí, fica aí e tal, né? Pô, fizeram de tudo pra eu ficar. Aumentaram meu salário e me deram um monte de regalias. Mas eu falei assim, pô, o lugar onde eu ia trabalhar era uma fábrica de telefone celular, né? Um serviço mais leve, pô, dentro do ar-condicionado, climatizado, ambiente, né? Tal, eu ia trabalhar à noite também, que tinha um adicional noturno. Aí eu falei, pô, parti, né? Despedi da galera, fui quase dois anos, basicamente, que eu fiquei na Madeireira, né? Pô, o pessoal lá gostava de mim pra caramba, mas eu sempre voltava lá pra visitar, né? E aí parti pra essa fábrica de celular. E nisso, nessa época, acabei comprando aquele carrinho vermelhinho, né? O Honda Today, né? Que era uma caixa de fósforo pequenininha, mas é aquele carro popular do Japão, né? Falei, pô, tá andando, tá bom, cara. E o bichinho ficou comigo, né? Alguns meses e tal. E eu fui trabalhando nessa fábrica de celular. Trabalhava à noite, né? Tinha um adicional noturno, né? Pô, era uma barata. A gente trabalhava doendo uma salinha. Trabalhava em três pessoas, né? Um passando o ar nas peças, o outro colocando o celular nas bandejinhas pro robô pintar e o outro retirando o celular que saía pintado e colocando nas prateleiras lá pra levar pro outro setor. Então, era a noite inteira trabalhando dessa forma. Então, a gente, às vezes, revezava, né? A gente dava conta de fazer o serviço em dois. Aí, um dormia e o outro ia lá trabalhar, né? Os outros dois davam conta do serviço. E aí, fiquei alguns meses trabalhando ali, né? Numa boa e tal. Aí, nessa época, até, porra, o salário era melhor e tudo e tal, né? Porra, já tive condições de comprar um carro melhor, né? Comprei um Honda Accord e tal. E aí, porra, aí o negócio foi melhorando, né? O status foi melhorando e tudo e tal, né? E, porra, trabalhava numa boa, acho que foi um dos melhores serviços que eu peguei, né? E aí, resultado. Acabou que teve uma... entraram vários outros brasileiros novos. E, nessa época, até tinha arrumado uma namoradinha lá na fábrica também, né? E aí, essa minha namorada, na época, trabalhava num outro setor, que era um setor, porra, mais foda, né? Pra trabalhar, que era, tipo... Ela fazia peças, aquelas peças grandes, né? De aerofólio, de carro. Então, era injetora plástica, né? Então, um serviço pesado e quente, né? E aí, resultado. Passou uns oito meses eu trabalhando ali na mulherzinha. Aí, o que aconteceu? Teve uma mudança lá de chefia e remanejaram os funcionários todos, né? E aí, o que aconteceu? Como era grandão, chegaram assim, porra, maçuda, acho que aguenta lá o negócio lá dos aerofólios. Me cataram e jogaram eu lá pro inferno. Literalmente, né? Porra, era uma prensa gigantesca, assim, que saia aqueles aerofólios da Subaru, né? Daqueles carros esportivos, né? E aí, saia aquele aerofólio grandão e eu tinha que pegar a faquinha e cortar as rebarbas do aerofólio. Com ele quente ainda, porque se deixasse esfriar, endurecia e não tinha como cortar direito, né? Cara, eu já... Eu fiquei puto, porque, porra, tinha um monte de gente que... Um monte de brasileiro que tinha entrado depois de mim, né? E, porra, pegaram logo eu pra jogar pro inferno, né? Cara, eu lá, pau da vida, do primeiro dia, lá, trabalhando na fábrica. Porra, suando pra cacete. Porra, trabalho pesado, ferrado. Falei, porra, pagando todos os meus pecados. Aí, falei... Porra, tava muito puta. Falei... Comecei a sair... Comecei a sair... É... Tirar peça... É... Estragar as peças. De propósito. Saia a peça e eu... Riscava. Aí botava... Aí tinha... Tinha dois... Dois... É... Duas estantes. Uma estante de... De peça boa e uma estante de peça ruim. Aí a estante de peça boa tinha duas, a estante de peça ruim tinha vinte. Quando a polícia apareceu lá, ele... Nada de cor é. Olha o cílio, a pessoa até que tava errado. Hã? Hã? Que que aconteceu? Aí eu falei assim... De que nada. Eu até sei de que nada. Falei, eu não consigo. Aí ele... Não, não. Vou te trocar em todo lugar. Não, peraí. Aí me pegou, jogou pra uma outra... Uma outra... Máquina. Uma outra peça também. Ruim, eu falei... Ah não, aqui é ruim também. Falei pra ele. Aí ele foi e me jogou pra uma outra. Ah, aqui também é ruim. Aí me jogou pra uma outra... Máquina. Ah, também é ruim. Aí ele pegou e me jogou pra uma outra máquina... Que... Era do lado... Da máquina da minha ex-namorada na época. Aí ele chegou assim... Aí... Porra, e o serviço era foda. O serviço, ó... Eu vou te mostrar como é que é... Imagina aquela... Sabe aquele... Aquela... Aquele filme do Charlie Chaplin, né? Que ele fica lá no... Na linha de montagem. Então é mais ou menos assim, ó... Eu vou filmar mais ou menos como é que era a coisa... Eu trabalhava, olha só. Então... Imagina que aqui era a máquina. Então eu ficava assim, o dia inteiro aqui ó. Pegava aqui a peça. Botava aqui, parafusava. Pegava o negócio, virava pra cá. Pegava aqui, pegava o negócio aqui. Pegava aqui, botava o parafuso aqui. Virava pra cá, botava a peça nova aqui. Pegava, tirava... Já saía outra. Aí pegava aqui... A parafusava aqui. Botava outra peça aqui. Botava pra outra... Pra cá. Arrumava outro negócio aqui. Botava a peça aqui. E aí saía outra. Então era o dia inteiro fazendo isso daqui, cara. Cara... Sem condições, cara. Sem condições. Não tinha tempo pra fazer nada. Muita viagem, né? Então, pô... Você vê... Eu fiquei muito puto. Aí chegou uma hora... Aí o japonês falou assim... Ah... Você queria ficar aqui do lado da máquina da tua namorada, né? É... Ah... Porra, me sacaneando assim. Eu falei... Porra, fiquei puto. Cara, peguei as luvas, tirei as luvas, joguei no chão. Falei, ó... Tchau, toma. Não aguento mais essa porra aqui não. Vazei. E nisso... Aí já liguei pro cara da empreiteira. Falei, ó... Tô indo embora. Vê outra coisa aí pra mim. Aí comecei a procurar outro emprego. Então, aí foram as outras aventuras que eu vou contar aí no próximo vídeo. Ok? Bom, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Bom, aqui é o meu carrinho, né? O meu primeiro carrinho. O Honda Today. Essa foto foi tirada no meu aniversário de 1997. 11 de maio. Aí sou eu na fábrica de celular, né? Preparando os celulares. Aí eu já tô passando o ar nos celulares ali, né? Aí preparando o robô pintar lá dentro. Aí tirando o cochilinho básico. Aí eu tô esperando chegarem as peças novas, né? Vem preparando aí no serviço. Aí são meus amigos, o Sérgio e o Koga. Aí saiu o Setsu. Vivia dormindo. Mó barato. Aí a galerinha. Turma dos batutinhas. Os batatinhas. Aí sou eu, minha ex-namorada, minha irmã, o Sérgio e o seu Mário. Aí é o eu estreando o carro novo, né? O Honda Accord. Na verdade, Honda Rafaga, né? Da família do Honda Accord. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço. Do Maurício Massuda.